Tomando todas as medidas de segurança, aos poucos, o segmento automotivo vai voltando à sua normalidade. Nos últimos dias, mais quatro fábricas retomaram suas atividades. Vamos acompanhar. Desde as primeiras paralisações em meados de março, só essa semana, quatro das principais marcas de automóveis do país retomaram suas atividades locais. Outras cinco montadoras já estão operando e só ficará faltando a Honda, que adiou para o dia 13 de julho à sua volta. A Toyota reabriu suas fábricas paulistas de São Bernardo do Campo, Indaiatuba e Porto Feliz na segunda-feira, mesmo dia que a Ford retomou as atividades em Camassari, aqui na Bahia, e a Nissan em Resende, no Rio de Janeiro. A planta da PSA em Porto Real, também no sul fluminense, foi reaberta na última terça-feira. No segmento de automóveis e comerciais leves, a primeira a voltar foi a FCA, Fiat Chrysler Automobiles, que reabriu as fábricas da Fiat em Betim, Minas Gerais, e da Jeep em Goiana, Pernambuco, no dia 11 de maio. Na mesma semana, a Volkswagen voltou a operar no Paraná e a Hyundai em Piracicaba, São Paulo. No dia 18, foi a vez da General Motors religar as linhas de montagem em São Caetano do Sul, São Paulo. Apesar da reabertura gradual das fábricas, ninguém está operando a plena carga. Todas voltaram em esquema de apenas um turno, com a adoção de novos protocolos de segurança e higiene, incluindo distanciamento entre os funcionários. A Toyota, fabricante de origem japonesa, instalou câmeras termográficas em todas as portarias para medir a temperatura em tempo real logo na chegada dos colaboradores. Para evitar aglomeração, os fretados, que vão operar com metade da capacidade, chegarão de forma escalonada, enquanto aqueles que chegam com veículos individuais terão a temperatura medida antes de entrar no estacionamento. Também a Ford volta com apenas um turno em Camaçari e na fábrica de motores de Taubaté, São Paulo. O retorno será no dia 1º de julho. A montadora informa que a aceleração da produção será feita gradualmente, conforme os trabalhadores se ajustarem aos novos protocolos de saúde e segurança. E toda a cadeia de fornecedores ganhe velocidade. Legenda Adriana Zanotto